Nos últimos 15 dias, vários presos fugiram do sistema prisional no entorno de Brasília e em Trindade. Em Águas Lindas, uma fuga foi frustrada pelos agentes quando já estavam no telhado. Um preso fugiu. Em Cristalina, quatro fugiram por um buraco no teto da cela. E em Trindade, conseguiram fugir após explodir um dos muros da unidade prisional. Além destes, o número de foragidos aumenta com os que saem todos os dias do semiaberto e não retornam. E nas últimas horas, 18 presos foram recapturados somente aqui de Goiânia e foram trazidos aqui para a central de flagrantes. E nós vamos entender o que acontece com esses homens e mulheres que são recapturados, que estavam foragidos no sistema prisional. Vou conversar com o doutor Ranol de Araújo, delegado aqui nessa madrugada. Doutor, esses presos foram somente neste plantão que o senhor está trabalhando. E a gente gostaria de saber, inclusive, as pessoas de casa, o que acontece com uma pessoa que é foragida do sistema. Sim, nesse plantão foram recapturados cerca de 18 presos. Quando ele é recapturado, o juiz pode determinar a reversão de novo para o regime fechado. Ele vai perder essa regalia do semiaberto. A população que queira ajudar o trabalho da polícia, como faz para fazer uma denúncia e se existe algum perigo para um denunciante anônimo? Não, não tem perigo. Ele não precisa se identificar e pode e deve fazer essa denúncia anônima. Lembrando que da fuga de Trindade, onde 20 presos fugiram, apenas 6 foram recapturados. E o trabalho da polícia segue na procura desses 14 foragidos. E é claro que a denúncia também da população é muito importante. E o trabalho da polícia é muito importante.